E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô de boa porque eu tô de boa pela minha nova conquista, né? Que no caso é a minha Porsche Panamera. E também tô muito de boa pela nova conquista aqui das motos do canal, que no caso é a Twister, mano. Isso mesmo, a Twister ali que acabou de chegar também. Quem tá acompanhando a história dela tá ligado do que eu tô falando. Só que nesse vídeo de hoje, mano, uma parada deu ruim, tá ligado? Uma parada assim, me deixou chateado, que foi com a Porsche, mano. Com a minha mais nova conquista. Eu vou explicar aqui pra vocês e vou mostrar o que aconteceu. E vou tentar solucionar também, pelo menos provisoriamente, né? Vamos ver se eu consigo. Eu sei que assim, eu tenho um recadinho bem rápido aí pra vocês. Eu queria mostrar aqui pra vocês uma forma muito boa de tá investindo dinheiro, que é através da Binomo. Desde que eu conheci a Binomo, eu tenho investido em meu dinheiro através da plataforma deles, fazendo várias operações e investindo meu dinheiro. Lembrando que a Binomo é uma plataforma 100% honesta e segura, permitida apenas pra maiores de 18 anos. Dentro da plataforma, você tem diversos artigos e informações aonde você pode tá treinando e tá adquirindo conhecimento antes de tá fazendo investimentos com o seu dinheiro real. Mas não se preocupe, que através do meu link que tá na descrição desse vídeo, você vai ter mil dólares pra tá usando na sua conta demo. Você vai treinar bastante e eu tenho certeza que você vai mandar muito bem. Eu vou mostrar aqui pra vocês o investimento que eu fiz agora há pouco de 20 dólares e tive um retorno de 36 dólares e 60. Se liga só. Ó, rapaziada. Eu acho que aqui vai subir, mano. Ó, já fomos aqui. 20 dólares que vai subir. Olha lá. Tá rolando, né? Agora temos que aguardar até o momento ali de encerrar essa rodada aqui. E olha lá. Tá indo, hein, vai. Tá indo. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Meu Deus, olha lá, 36 dólares e 60 de lucro. Vocês viram como que funciona? Dá para aprender tudo dentro da própria plataforma. E depois que eu aprendi tudo isso, eu me tornei um binomista e eu quero que vocês se tornem também. Com tudo que tem dentro da plataforma, mais os mil dólares que você tem para estar fazendo seus treinamentos através do meu link da descrição aqui, já dá para você aprender e já dá para você sair investindo aí na binoma. Então vocês estão vendo que para se tornar um binomista não é difícil. Vai no meu link, você já vai ter mil dólares para estar usando na sua conta demo. E lembrando para vocês que a plataforma da binoma é permitida apenas para maiores de 18 anos e é uma plataforma 100% honesta e segura. Eu já me tornei um binomista e eu quero que vocês se tornem também. Então já vai nesse link aqui da descrição, se cadastra e se torna aí um binomista também. E rapaziada, o negócio é o seguinte, como eu estava falando, a Panameira, né, é o meu carro novo. Mano, que carro, né? Esse carro, acho que é o carro mais louco que eu já tive. Sério, é o carro mais louco que eu já tive até hoje. Mano, olha isso, velho. Tipo, o detalhe. Olha essa lanterna. Você é louco, mano. Você é louco que essa lanterna, rapaziada, é um tapa na cara, né, mano? Será que ela abaixa o aerofólio aqui? Ah, não abaixa o aerofólio na chave? Ah, que pena. Jurava que abria uma chave, mano. Mas abre o porta-mala, né? Olha aí, abre o porta-mala. Ei! Tá pego, vai pegar lá em cima, mano. Não pegou. Graças a Deus, rapaziada. Sabe que fecha também pela chave? Mano, a chave dela é legal que, tipo, que acende uma luzinha ali, ó. Não sei se vai dar pra ver. Vamos ver se fecha. Não fecha na chave, ó. Olha eu tentando fazer gambiarra aqui. Tem dois botões pra fechar o porta-mala. Tem esse e tem esse. Vamos apertar esse aqui pra ver o que acontece. O outro fecha por inteiro. Esse aí fecha por inteiro também, ó. Não entendi. Não entendi. Em seguida piscou as luzes. Será que ele travou o carro pra mim? Vamos descobrir. Pera aí. Que legal, travou o carro, mano. Então quer dizer que um abaixa até o final e não trava o carro. E o outro trava o carro. Uau! Que incrível, né, rapaziada? Eu sei que, assim, o que eu tenho pra falar aqui pra vocês hoje que aconteceu com a minha Porsche é que ela é um carro híbrido. Onde por essa entrada aqui, você carrega. Tá vendo que aqui, ó. Simbolozinho aqui. Aqui tem um outro que eu acredito que aqui, esse outro, é de programar pra carregar. O de baixo que tá carregando. E ali é a tomada. E eu instalei a tomada que coloca o carregador dele pra funcionar. Só que tivemos um problema. E eu vou mostrar esse problema pra vocês. Vamos passar lá na casa da minha mãe, que eu instalei o negócio pra carregar ela. Lá na casa dela. Porque como aqui é uma casa de gravação alugada, pode ser que no futuro eu me mude e aí ter que levar tudo, assim. É um negócio complicado de instalar. Então por isso, eu acabei colocando lá na casa da minha mãe. Vamos sair daqui de casa um pouco. Vamos deixar a 021 House aqui. Vamos entrando aqui na nave da NASA. Ai, pai. Mano, esse carro, velho. Por dentro. Ele é bonito demais, mano. Cê tá maluco, mano. Olha, cê é louco, mano. Cê é louco. É muito bonito, rapaziada. Já ligou. Tá ligado? O carro já tá ligado, ó. Olha que legal. É porque ele tem um motor... Fala comigo! Ô, louco! Fala comigo! Deixa eu abrir esse trem aqui. Vou pegar um cabelos ao vento, né? Vou abrir tudo. Ábra-te, ábra-te, ábra-te. Vamos puxar lá de trás também. Aham, moleque. Aí, rapaziada. E tipo assim, tá vendo ali, ó? O de baixo. Aquele de baixo ali, rapaziada. Não o tanque. O tanque tá cheio. Isso é um milagre, viu? É porque não é o R8, então a gasolina aqui vai sobrar. Mas aquele de baixo é o motor elétrico dela. É o motor híbrido. Não sei se é motor híbrido que fala ou motor elétrico. Eu sei que o carro já tá ligado. Ó, mostrar aqui pra vocês. Não faz nem barulho, né? E eu tinha que carregar ele, na verdade, né? Só que eu não tô conseguindo. Só no elétrico, ó. Só elétrico, ó. Nem ligou. Pra ligar o motor a gasolina, ó. É só vir nesse carinha aqui, né? Que o ronco dele já vai mudar. Vocês vão ver que vai mudar. Quer ver, ó? Ó, se liga, ó. É, já ligou. Subiu até o giro ali, ó. No painel, né? Então, vou fazer o seguinte. Vou sair daqui. Vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo no carregador da Porsche Panameira. Deu ruim, rapaziada. Sério, deu ruim. Esse negócio vai me dar um trabalhinho aí, né? Já tô tentando resolver. Já tô resolvendo. Mas, confesso pra vocês que deu ruim e vocês vão entender o porquê. Ó, logo quando chega aqui na casa da minha mãe, tá ligado? Vai ver o Jack ali já, né? Jack ali, todo xereteto. Olha lá. Todo bagunceiro, mano. Minha mãe já tirou ele ali, ó. Porque senão ele vai vir mijar logo na roda do carro, logo de cara. É um cachorro, mano. Cretininho, rapaziada. É sério. O Jack, eu vou te contar. Deu ruim, mãe? Fala aí. Você já foi pegar o Jack? Porque senão ele vai mijar tudo no carro, né? Ah, Jack vai mijar tudo no carro. É, então. O cachorro tá folgado, rapaziada. E, ó. Aqui, ó. Ficou o carregador do carro. Olha lá que legal, mano. Ó. Vou mostrar pra vocês certinho, mano. Vamos só estacionar aqui. Acho que aqui já dá. Vou manter o carro ligado. Ó, esse aqui é o carregador, né? E o problema tá aqui, rapaziada. Porque o negócio é o seguinte. Você vem, saca disso aqui, abre aqui e pluga. Tá ligado? E acendeu essa luz vermelha piscando, né? Mas, no caso, eu achei que isso aqui tava carregando o carro. Mas não tá. Porque essa luz, já já, ela vai parar de piscar. E o motivo tá aqui, ó. Ó. Vou ligar isso aqui. Por que não liga? Hã? Ah, tem que ligar teu posto de gasolina aqui. Tem que ter chave de segurança ali? Aqui, ó. Nossa, pai. Esqueci o tapador de placa na placa, velho. Vai levar mais uma mão. Liga aí pra galera ver, pai. Você já até viu já, né? Que sofreu junto comigo. Aperta ali o botão ali, o negócio ali pra ligar. Vai ligar ali. Vem, rapaziada. Espera o Porsche. Carregou aqui o Porsche. Tchan, 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 tchan. E o pin que nem está. O pin, né? Sem esse pin não carrega, né? Não. Tipo assim, que nem eu coloquei na tomada ali, ó. Tá piscando vermelho ali, rapaziada. Mas já já ele não vai piscar mais. E eu notei uma coisa aqui dentro, ó. Tchan, vê? Aqui dentro que eu notei. Ó, o carro desligou sozinho. Notei uma coisa aqui, ó. Tá vendo ali embaixo? No carregador. Tem uma tomada. E tá lá, tipo... Um H de hora na frente. Que não marca tempo nenhum. Hum, eu acredito que aquilo ali fala pra você o tempo em que o carro tá carregando. Só que eu vou fazer um teste. Eu ouvi dizer que tem uma central de carregamento da Porsche dentro de um shopping aqui na minha cidade. E eu vou lá pra ver se realmente existe esse centro de carregamento. Essa tomada aí emprestada do shopping. E vamos ver se funciona. Vamos ver se eu consigo carregar ele. Porque aqui, mano, deu ruim. Aqui deu ruim, tá ligado? E se der certo, eu vou deixar o carro carregando um tempo lá. E já vou aproveitar pra comer uma coisa. Mano, eu quero muito carregar a bateria desse carro 100%. Porque eu carreguei andando. Só que não compensa. Ele acaba gastando muito gasolina, tipo, pra carregar na marra. Com bateria, eu andando aqui dentro da minha cidade, ele fez 40 km por litro, mano. Você é louco, o bagulho é tipo... É muito econômico, mano. É muito, 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 muito mesmo. Eu acho que faria mais, viu? Eu acho que faria mais. Dependendo, acho que faz até mais que 40 km por litro. Mas pra mim saber isso, eu preciso dar uma carga boa na bateria. E andar um tanto que legal aí pra gente conseguir entender. Então, vamos fazer o seguinte. Já vamos fechar aqui, né? Ai, meu Deus, só não posso esquecer ali, né? Vamos fechar isso aqui, né? Antes de nós sair. Deixa eu colocar aqui. Porque se não tava caindo, eu ia colocar se do outro lado eu caía. Fecha. Vamos encontrar com o Navarro. O Navarro vai junto comigo. E vamos ver se eu vou conseguir carregar o carro. Porque até o momento, mano, deu ruim. Gastei ali, fiz o esqueminha todo ali. Porém, a senha eu não tô conseguindo. Eu pedi pro vendedor lá da loja essa senha. E essa senha precisa ser solicitada pela Porsche. Então, a gente tá vendo isso. Mano, que B.O., hein, velho? Que B.O., só arruma B.O. pra minha vida, hein? Você tá maluco, mano? Você tá doido? Deixa eu tirar esse trem daqui. Antes que eu esqueça, né? E sai com ele na rua. Depois a polícia me para, né? Porque eu tô com a placa tampada. Aí vai dar ruim, né? Bom, vamos sair daqui. Vamos lá encontrar o Navarro. Vamos tentar carregar o meu Porsche na tomada lá do shopping. Vamos ver se vai dar certo. Ô, esqueci de destravar, mano. Opa, e aí? De boa? De boa, sim. Boa. Suave, mano. O negócio hoje é o seguinte, né, velho? É, que que, mano... Tá indo ali no shopping, tá ligado? Entendi. Porque... E deu ruim, velho. O que aconteceu? Comprei o carro, acabei de comprar o carro. E o carregador dele pede um pin pra mim, mano. E nem o cara que me vendeu tem esse pin. Ixi, Maria. E eu fiquei sabendo que num shopping aqui do lado aqui tem um carregador lá que diz que pode usar. Entendi. Então vou começar a deixar o carro lá já, todo dia, né? Então, meu Deus do céu, tá buzinando ali pra mim, velho? Pô, tá bravo. Calma aí, calma aí, calma aí. Pô, tá revoltada, tia. Hein? E será que funciona mesmo o carregador do shopping? Vamos lá testar então, né? Então... É o jeito, pô. Pensei, tipo assim, vai lá, tá ligado? Aí testa. E aí se funcionar, vai e come alguma coisa enquanto isso. Deixa carregando lá. E daí se não funcionar, come alguma coisa também. Eu tô com fome, né? Também tô com fome, hein, mano? Hã? Também tô com fome. Então vamos encostar no shopping ali. Bora. Rapaziada, vamos que vamos. Né? O cara quase se jogou na frente do carro ali. Normal. Londrina é meio normal isso aqui, viu? Acontece, velho. E vamos ver se não consegue carregar aqui o Porsche Panameira. Que o bichão tá precisando de uma bateria. Vou falar pra vocês, esse espirrinho aqui, ó. É bonito. Vai, bebe, hein? Tá louco. Será que não dá pra aumentar esse espirro? Ele é bonito, né? Nossa, é lindo, mano. É alto, rapaziada, o espirrão, mano. Bom, vamos indo. Vamos indo. Vamos ver se nós conseguimos carregar ele. Aí, rapaziada. É aqui, mano. Será? Ó, tá bonitinho aqui, hein? Tem umas luzinhas. Eu amo Natal por causa da iluminação. Ai, meu Deus do céu. Vou ralar a roda aqui, velho. Cuidado aí, meu Deus do céu. Aqui apertadinha essa entrada, hein, mano. Aí, aí. Onde será que é esse negócio, mano? Começa por aí, né? Porque eu já não sei onde que é. Não, nós achamos. Onde será que é isso, velho? Meu Deus. Não faço ideia de onde que seja, mano. É pergunta que eu sei. Bom, vamos entrar aqui e aí nós achamos. Ó, rapaziada. Tem mesmo, mano. Tá ali, né? Só não sei agora como que funciona. Como será que funciona, mano? Vamos descobrir agora, pai. Não faço ideia também. Trinta, cara. Tira, cara. Tira, cara. Tira, cara. Ó rapaziada, estacionei, curtiu o corte? Nossa senhora, quem não curtiu muito foi o cortinho ali Não, sempre tem um, né, pra mim, pescoçar E agora, pra ligar isso aqui? Não pergunto Hã? Pega essa tomada aí, pega aí, puxa aí Só puxar? Só puxar, né? Ó, já que você vê que tá aberto Cheguei, cheguei Enfia a tomada aí, vamos ver Já era, carregando Ó, já ficou diferente do que aconteceu lá em casa, mano Lá em casa esse vermelhinho tava piscando, tá ligado? Entendi Ó, vamos ver ali dentro, o que que aparece agora, rapaziada Ó, mano, que merda, mano Pô, meu carregador pede um pin, mano Tem que ver isso logo, hein, mano Nossa, velho Tá lá, ó Marcou até o tempo ali, rapaziada, de carregamento esse pá, mano Vamos ver Quatro horas e cinco pra carregar É isso, será? Ih, tá piscando a tomadinha verde também, ó Vamos ver aqui no No multimídia Ó, tempo de carga restante Quatro horas Ó, e quatro horas? Dá pra gente comer bastante nesse tempo aí, né? Bacana, hein, mano? Bacana Top, hein, mano? Aí sim, cachorro Ó, rapaziada, então Vamos deixar o carro carregando aqui Enquanto a gente come Eu acho que não tem problema Eu acho que essas vagas aqui é justamente pra isso Legal que tem dois, mano Caramba, como que eu não sabia disso antes, rapaziada? Eu ia ter vindo aqui no primeiro dia já Mano, carrega muito rápido Olha lá, rapaziada Pra carregar aquilo ali na gasolina Meu amigo, eu já tinha gastado um gás, hein? Vou falar pra vocês, viu? Que louco, mano Bom, então é isso Vou comer Eu tô com fome O Navarro O Navarro vai comer, mano? Então, mano Aí você fez uma boa pergunta, hein? Poxa, aí ficou complicado Falei Tô na dúvida, pai A gente comeu uma carne Carne? Sim Será, mano? Bora Ali atrás tem um bom, mano Carne Bom Voltando ali, ó Não sei, hein, mano Rapaziada, confesso pra vocês Tô perdido aqui Como é que come, hein? Tem um Burger King ali Macarrão aqui Esse macarrão aqui é bom, mano? É bom Patrocina a nós, hein? Ó, lanchão Lanchão desse aqui, ó É Sopar Vamos também, hein? Vamos também Né? E ó, rapaziada Vamos fazer o seguinte Vamos escolher aqui o que a gente vai comer E já, já Nós descemos lá no carro A gente não vai ficar esse tempo Quatro horas Não vai conseguir ficar esse tempo aqui Eu acredito que a gente gaste aqui uma meia hora, mano Porque tá bem tranquilo aqui Tá vazio Então rapidão Ainda vai comer Beleza? Chega aí, chega aí Tira uma foto ali Que eu louco da cabeça E é isso, mano Acha o Hang aí pra nós, aí Eu acho que eu vou lá naquele primeiro lá, hein? É Tô com o seu parceiro Vou contigo Bora Rapaziada Finalmente Olha Não te falar, hein? Nossa carne, mano Tá bonita Tá bem errando, hein? Hum Ih, como é que tá aqui? Mano, tá bonita, hein? Vamos ver se tá bom Quem não gosta de ser bunda Vai passar mal aqui vendo, hein? Esquece Eu gosto Tem uma garrafinha aqui dos caras Mano, já vou degustar Top Ó Aqui Filé, hein, mano? Filagretezinho Batatinha rústica E o arroz Gostoso, hein, mano? E supinho de pêssego Vamos matar o que tá nos matando Vamos, bora Porque o que tá me matando lá Tá sendo resolvido lá embaixo também Que é o gasto de gasolina Vou deixar o carro dormir aqui hoje, hein? A gente tem tempo, relaxa Ô, Navarro Opa Que hora que tá no tic-tic Que não entrou no estacionamento? 6h47 Então não colocou pra carregar Que hora mais ou menos aí? 6h55? Por aí Por aí Ó, tá carregando ainda, hein? Será que tá piscando ali ainda? Se lá em casa A gente tinha parado de piscar Ó, tá piscando ainda, mano Nossa, é hora aí Vamos ver se deu bom Vamos ver, rapaziada Vamos abrir aqui Vamos ver Quanto que carregou A bateria, mano Vamos ligar ali O troço ali, ó Vamos ver, vamos ver Vamos ver Vocês lembram de jeito que tava Olha Carregou legal, hein? Ó, rapaziada Carregou aí Quase 50% Da bateria Top ou não? Rápido, hein, mano? Hã? Uma horinha já foi 50% Cê é louco Não, não foi 50% Mas foi quase Quase, né? Foi quase Já dá pra andar o quê? 10km? Ah, já anda bem já, viu? Tem mais, hein? Top Já dá pra andar um tanto legal Aquele tanto de bateria ali Tira aí, Navarro Que infelizmente A gente vai poder deixar dormindo aí Mas da próxima eu vou E agora? O louco, sério que foi Que isso aí aconteceu? Sério? Hã? Aperteu o botão? Ele liberou? Tem que destravar Que fita, hein, mano? Isso aí Ah, isso aí é louco Eita, o carregador aqui Ele já é da Porsche Diretamente Legal, mano Será que é uma estação dessa, hein? Isso aí é caro, mano Isso aí é tão caro quanto um Porsche É Não, aí também já não sei Talvez seja, né? Isso aqui eu acho que é Meio que, sei lá Vamos sair daqui de estacionamento Eu vou mostrar pra vocês Quantos que vai gastar Na gasolina E no híbrido Ao mesmo tempo aqui Depois que a gente colocou a bateria Ó, eu vou mudar aquela opção ali Ó, rapaziada, ó É o desde ali Aí Desde agora Tô aprendendo ainda, rapaziada Olha lá Reiniciar Desde Desde Zerado Desde 7,54 Chegando em casa Eu vou mostrar quantos quilômetros por litro Até o céu Eu acho que talvez fica de cara, viu? Vamos lá Bora lá Bora Carro ligado Pronto pra sair E Qual que é o lado que sai aqui, né? Saída direita aqui, ó Direita? Direita Aí, rapaziada Falei pra vocês que eu ia mostrar aqui à noite Na beira do lago, né, mano? Ficou bem bonito, mano Olha aí Olha que legal, mano Ah, moleque Ficou top, hein? Olha Cê é louco, mano Olha que legal, mano Bonito, né? Hã? Chique, hein? Só uma onda Que louco, mano Vai passar tipo Embaixo de um tapete de luz, mano Nossa, que brisa, mano Que da hora Olha a árvore lá Lá Loco, hein? Tem uma árvore lá também, né? Não sei se dá pra ler muito bem Caraca, mano Sim, podia ficar a semana inteira, na minha opinião, viu? Cê é mancada Bom, rapaziada, ó Vamos pra casa Né? Já chegando em casa A gente vai descobrir aí Qual que foi o consumo médio do carro No motor híbrido Com bateria carregada Olha aí, rapaziada 17.3 Vou falar pra vocês Era pra ter feito mais, viu? É porque eu peguei, mano Deu uma acelerada subindo a rua lá E aí o carro ficou um tempo usando o motor a gasolina, né? Mas que nem que agora Ele tá ligado Então, tipo, andando nesse modo, mano Eu chuto que vai fazer uns 30 A 40 km por litro Dentro da cidade Na estrada Pode ser que faça uma quantidade legal Só que na estrada Como o motor elétrico desse carro Roda até 50 km Na estrada O giro sobe mais Acaba gastando mais Então, na estrada A gente provavelmente vai acabar ficando sem eletricidade do motor Bom, é isso, né? Deu ruim Deu ruim, deu ruim Vou ter que dar um jeito de conseguir o pin do meu carregador ali Vamos tentar Rapaz lá da loja que eu comprei Falou que já tá vendo lá Com o pessoal da concessionária da Porsche Então, logo logo eu tenho alguma resposta E é isso, meu povo Vou encerrar esse vídeo por aqui Logo logo Eu tô de volta Fica ligado aí no canal Que tá saindo muito vídeo legal aqui E eu vou indo nessa Muito obrigado, todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui Fui E aí